Começa agora, Minuto da Câmara. Bom, presidente, hoje tivemos aqui essa sessão extraordinária. O porquê de ter realizado essa sessão, presidente? Quais os principais assuntos que foram discutidos, debatidos e aprovados? Nós tivemos hoje essa sessão extraordinária, até pela necessidade de aprovação do projeto 039, que é um projeto que visa a construção de uma quadra poliesportiva na Agrovila Brasil Novo. E hoje nós ficamos felizes por estar aprovando um projeto para iniciar a execução da obra. Então é um projeto que visa atender toda a comunidade da Agrovila Brasil Novo, não só escolar, mas toda a Agrovila, todos os moradores da Agrovila. E eu creio que o mais breve possível estará iniciando e o mais breve possível a população possa usufruir dessa quadra poliesportiva na Agrovila Brasil Novo. Que foi uma cobrança que nós fizemos desde o mandato anterior, desde o nosso mandato anterior e viemos cobrando lá e nós estamos vendo sair do papel e passar aí para a iniciação, que era para, na verdade, estar finalizando. Mas existe toda uma questão burocrática, principalmente quando se diz relacionado a projeto arquitetônico que demorou a sair, veio sair agora no final do mês passado. E com essa finalização, o Poder da Agrovila já iniciou o trabalho para que possa fazer a construção da parte arquitetônica, da construção da quadra poliesportiva da Agrovila Brasil Novo. Fico feliz pelo prefeito atender a nossa solicitação e a população por ser beneficiada com mais esse investimento. Você ouviu! Minuto da Câmara Minuto da Câmara